O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos incluiu 18 novos projetos na lista de bens que podem ser transferidos para grupos privados. Entre eles estão o arrendamento de portos e a concessão de unidades de conservação. Na reunião desta quarta-feira do Conselho, foram incluídos novos projetos no Programa de Parcerias de Investimentos. Entre eles, terminais portuários, rodovias, parques nacionais, imóveis da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e a hidrovia da Lagoa Mirim e Canal de São Gonçalo, no Rio Grande do Sul, que liga o Brasil ao Uruguai, primeira hidrovia a entrar no Programa Nacional de Desestatização. A carteira do PPI agora conta com 219 projetos. Um dos principais objetivos do programa é ampliar as oportunidades de investimento e emprego. O governo também quer estimular o desenvolvimento tecnológico e industrial do país e busca modelos mais eficientes de oferta e gestão de serviços públicos para atrair investidores nacionais e estrangeiros.